Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Se Liga na Notícia. E no vídeo de hoje, iremos fazer algo diferente. Iremos trazer tudo o que você precisa saber sobre o abono de R$ 2.000, 14º salário, margem de 5% e suspensão dos consignados. Nesse vídeo, eu vou trazer as últimas atualizações e tudo que você, aposentado, pensionista e beneficiário do INSS, precisa saber sobre esses temas que eu trouxe para vocês, ok? Mas antes de irmos para as informações, curta esse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, rumo a 300 mil inscritos e também não esqueça de deixar os seus comentários. Quais desses benefícios, qual desses benefícios você gostaria de ter direito? Abono de R$ 2.000, 14º salário, margem de 5% ou suspensão do consignado? Ou todos juntos? Qual é a sua maior necessidade do momento? Tem pessoas que precisam muito da suspensão do consignado, outras pessoas desejam aumento da margem de 5%, outras pessoas também desejam muito 14º salário, outras pessoas aí desejam abono de R$ 2.000, por exemplo, caso ela tenha um salário aí de benefício menor. Enfim, diga aqui nos comentários o que você deseja, qual desses benefícios você aí queria que fosse concedido para os aposentados, pensionistas e beneficiários, ok? Sem mais delongas, sem mais enrolação, porque temos muita coisa para conversar nesse vídeo de hoje. Vamos começar com um abono de R$ 2.000. Criação do abono extra de R$ 2.000 para aposentados, BPC e pensionistas do INSS que ganham até 3 salários mínimos, ok? Tudo começou como uma ideia legislativa, ok? Proposta aí pelo Jefferson Brandão Leone, diretor do Informe Brasil. E essa ideia legislativa, para se tornar sugestão legislativa, precisava de pelo menos 20 mil votos. Atingimos aí 26.479 votos. Com o número mínimo de votos atingidos, com o número mínimo de apoios, essa ideia aí se tornou e foi transformada em uma sugestão legislativa, sugestão número 15 e ela está em tramitação na Comissão de Direitos Humanos, está aqui. A sugestão legislativa número 15, ok? E aí você pode apoiar essa sugestão. Temos pouquíssimos votos, temos mais de 35 milhões de aposentados, beneficiários do INSS e só 9.955 apoios. É muito pouco, pessoal. 110 pessoas ainda tiveram a coragem de não apoiar o abono. Se você apoia, eu vou deixar o link aqui na descrição de cada andamento para você verificar e para você também poder apoiar. É só você clicar em sim, você apoia, você precisa estar logado com o Facebook, com algum e-mail do Gmail, ok? Estando logado, você clica em confirmar. Você precisa autenticar, é claro, ok? Então, se você não tiver logado, você precisa logar no seu Facebook, aqui no Facebook ou no seu Gmail. Como eu já registrei o meu voto, eu não vou conseguir votar novamente, é apenas um voto. Então, no momento, está na comissão, ainda não tem um projeto de lei do abono extra de 2000, mas estaremos acompanhando de perto esse projeto aí que está tramitando aqui na Comissão de Direitos Humanos, né? É um projeto, modo de dizer, porque não temos ainda um projeto de lei, mas é uma proposta, é um projeto muito interessante, ok? Falamos do abono extra de 2000, esse é o último andamento. Vamos falar um pouquinho sobre a margem de 5%, pessoal. Pois é, qual o último andamento da margem? Nós temos aí uma resolução, ok? Que foi criada, onde ela recomenda o aumento de 5% na margem e para a contratação de empréstimos consignados, pessoal. Essa resolução foi criada e ela foi aprovada pela Comissão Nacional da Previdência Social. Então, o INSS, a Comissão, aí o Conselho, perdão, pessoal, o Conselho Nacional da Previdência Social, aí aprovou e apoia, ok? A margem de 5%. Então, foi criada a resolução número 1341 de 27 de agosto de 2020, ok? E aí está aqui a recomendação para que o governo federal, para que o Ministério da Economia, encaminhe proposta legislativa para ampliar em 5 pontos percentuais a margem do crédito consignado. Então, o que nós temos até o presente momento é isso, é uma resolução recomendando a margem de 5% aí para os aposentados, pensionistas e beneficiários do INSS, ok? Para ela ser aprovada, precisa ou de um projeto de lei, de uma lei, na verdade, concedendo esse benefício ou o governo pode editar o que nós chamamos de medida provisória. Aí, essa medida já teria aí efeitos imediatos e as pessoas já passariam a ter direito à margem de 5%. Os bancos seriam obrigados a conceder esse aumento na margem, ok? Essa nova margem. Beleza? Falamos sobre abono de 2 mil, margem de 5%. Agora, vamos falar sobre o 14º salário, pessoal. Sobre o 14º salário, além do projeto de lei aí do senhor senador Paulo Paim, nós temos também um novo projeto que amplia o 14º salário, mas ele limita o valor a 2.090 reais. Está aqui esse novo projeto de lei, esse novo projeto de lei é do Pompeu de Matos e ele está tramitando agora na Câmara dos Deputados, aguardando o despacho do presidente da Câmara. Quem é o presidente da Câmara? Rodrigo Maia. Então, está agora nas mãos do Rodrigo Maia, nas mãos da Câmara, ok? O outro projeto de lei, que é do senador Paulo Paim, está tramitando no Senado Federal. Então, nós temos um projeto no Senado e temos também um projeto na Câmara dos Deputados. Mas o 14º salário só vai poder ser pago se tiver uma lei, pessoal? Não. Podemos ter também a concessão do 14º salário através de uma medida provisória que também pode ser editada pelo presidente Jair Bolsonaro, ok, pessoal? Então, o 14º salário, nessa situação, não tivemos nenhum andamento, nem nesse projeto de lei aqui, que foi criado recentemente, no dia 26 do 8, nem no outro projeto de lei que nós temos do 14º salário. A diferença é que esse projeto prevê o pagamento ilimitado a R$ 2.090,00 e mais o pagamento seria para 2020 e 2021, ok? Então, esse é o último andamento que nós temos do 14º salário. Por fim, suspensão do consignado em que pé que está. Pois é, pessoal, olha só. A suspensão do consignado tem até uma página já para pedir urgentemente a pauta do PL 1328 de 2019. É uma luta constante. Digita aí nos comentários, hashtag não podemos aceitar, pessoal. Por quê? Porque nós já temos um projeto de lei, passou pelo Senado Federal, foi aprovado no Senado Federal, mas o presidente da Câmara de Deputados, Rodrigo Maia, não coloca de jeito nenhum em votação. Não pauta a PL 1328 de 2019. Então, estamos batalhando ainda pela suspensão. O Rodrigo Maia precisa pautar urgentemente o PL 1328, que prevê a suspensão da cobrança de consignados por 120 dias para aposentados pensionistas do INSS e também para servidores empregados públicos, ok? Aqui você consegue não só cobrar do seu deputado, do seu senador, do seu líder aí do partido, ok? A suspensão do consignado, como também outras questões também. Então, aqui, pessoal, olha só. Tem o grupo 1 e tem o grupo 2. Dividimos em dois grupos o envio de e-mails para os líderes da Câmara, evitando, assim, qualquer problema de compatibilidade de um múltiplo disparo. Pessoal, aqui tem o e-mail dos líderes da Câmara, os líderes do partido, da Câmara, dos deputados. Então, você pode mandar um e-mail para todos eles. E aqui você pode mandar de uma vez para o grupo 1 e para o grupo 2. Você clica aqui e você vai ser direcionado para o e-mail e você envia o e-mail. E lá você vai ter o e-mail do deputado e você vai poder colocar o que você quiser. Cobre não só a PL, a votação do PL 1328, como a votação também do PL 4367, da margem do 5%, ok? Também cobre deles aí a margem do 5%. Enfim, você pode se comunicar com aquela pessoa que você colocou para te representar no Congresso Nacional. É o seu direito como cidadão brasileiro, ok? E aqui, pessoal, tem o e-mail de cada um separado, as redes sociais de cada um. Olha aqui, tem o Facebook, tem o Twitter, tem o e-mail. Seleciona aí cada um deles e manda um e-mail para eles cobrando isso, cobrando isso, que com certeza os assessores irão olhar. Beleza, pessoal? Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreva no canal se você não é inscrito e também não esqueça de deixar os seus comentários. Nesse vídeo, nosso objetivo foi trazer um resumo de todos os principais assuntos que vocês desejam saber. Um forte abraço para vocês e até a próxima notícia! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!